Duas semanas após as inundações na Líbia, equipas de emergência recuperaram mais 23 corpos em Derna. Duas equipas estão a ser formadas para agilizar a documentação de pessoas desaparecidas. A primeira equipa vai continuar a documentar corpos recuperados no mar. A segunda equipa vai concentrar-se na documentação de corpos que foram enterrados aleatoriamente no início da catástrofe. De recordar que chuvas fortes provocaram inundações mortais que romperam duas barragens, criando uma parede de água que atingiu a cidade de Derna. Estima-se que entre 4 mil e 11 mil pessoas tenham morrido.